Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o RIA, né? É uma plataforma digital, onde você abre sua conta pela internet ou pelo aplicativo de celular 100% digital e você faz investimentos, escolhe o melhor dos investimentos aí e faz aplicação nessa plataforma rico.com, conforme a nossa parede aí mas antes eu não posso deixar de você se inscrever no canal que você clique aí no nosso canal, acione aquele sininho que aparece aí para você para que quando eu fizer o vídeo você seja o primeiro a receber o vídeo do nosso canal, tá certo? E também nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram 011 94975 0711 Pessoal, então fechando a tela aqui, vamos acompanhar então a tela do Rico Rico pela internet, eu vou mostrar pela internet mas no aplicativo é a mesma coisa, tá ok? Algumas coisas mais pela internet então você está vendo aí, na verdade, o objetivo deles é que você tenha a liberdade e independência financeira e eles têm aí, desde 2011 os estudadores trazem a bagagem mais de 20 anos no mercado financeiro nessa plataforma de investimento pioneira aí que é da Rico, tá certo? Eles têm mais de 260 mil de pessoas que já investiram sob a responsabilidade da Rico e mais de 150 pessoas trabalhando com eles aí, tá certo? Tem a área exclusiva pela internet, né? E tem aí também pelo aplicativo, tá certo? Então, acompanhando a tela aí que vocês estão vendo tem aí, conheça clicando em conheça, mostra quem somos, como investir, vantagem de risco atendimento, agentes autônomos e trabalho conosco Clicando em invista, você vai ver aí todos os investimentos que eles têm, correto? Então nós temos, nós vemos, a gente está vendo na tela aí que eles têm o Tesouro Direto, Renda Fixa, CDB, LC, LCA, LCI Debentures, né? Eles têm aí no mercado de ações aluguel de ações, opções, fundos mini-contratos, né? Eles têm aí outros investimentos como COE, o CRI, o CRA fundos de investimento, fundos imobiliários e outros mais Então a gente percebe que o Rico ele tem uma vasta quantidade aí de produtos que vocês possam estar adquirindo, não é verdade? Então, os mais procurados hoje que a gente vê aí, que o pessoal procura no nosso canal aí é o Debentures é o LCI, o LCA o CDB, Tesouro Direto que está sendo falado muito O interessante é que quando eu cadastrei na Rico eu vi que a facilidade que é de ter o aplicativo no aplicativo celular e fazer tudo pela plataforma digital, né? Primeiramente foi isso que eu achei legal E depois, quando eu fiz o cadastro pela internet entrei lá e fiz o meu usuário login simples também e aí na internet a gente viu a simulação que tem lá de... que você pode fazer de investimentos e eu achei interessante fazer a comparação, né? Então eu vou mostrar aqui na tela pra vocês também fechando a tela aí acompanhem comigo o que vocês veem, cara A gente está vendo lá Tesouro Direto e Renda Fixa vocês estão vendo aí, tá certo? Então está ali falando que ganha até 3.2 vezes mais que a poupança Logicamente que a poupança é um investimento mais tranquilo, né? Então vamos ver aí Você colocando 10 mil reais pra dois anos no Tesouro Direto Então a gente vê lá que a poupança 10 mil aplicado em dois anos daria um ganho de 1.625,15 Aí está lá Total para resgate 11.625,15 No seu banco você deixaria de ganhar 66,51 Tá? Aí nós vamos ver lá no Tesouro Prefixado daria 1.629,2 É um total de 11.629,2 de ganho, né? E no Tesouro Prefixado é LTN, né? Daria 11.691, um ganho de 11.699,1, um ganho Então está lá Invista no Tesouro da Rico, né? Então eles mostram aqui pra vocês uma simulação E aí embaixo está lá o resultado do imposto de renda e tal, 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 tal Mas aqui está mostrando claramente pra nós aqui uma simulação pra gente poder ter noção de como que seria este investimento Vamos fazer um de colocando 15.000 Então 15.000 vocês estão olhando aí também na tela Pumpe deixa 2 anos, né? Que daria a mesma coisa ou seja olhando a poupança olhando os ganhos do NTN e também o LTN Centro e pouquinho aí a mais no Tesouro pela plataforma da Rico tá certo? Então a gente viu que realmente tem aí um investimento legal né? Poderíamos fazer Então eu estou mostrando pra vocês aí que é um dos Existem várias empresas desse tipo aí tá certo? Não estou pedindo pra que você faça não só estou mostrando pra vocês que essa é uma das opções que você tem pra investir e a Rico controlar o seu dinheiro tá certo? Uma porque você vai procurar empresas na minha plataforma e aí vocês estão vendo aí do lado direito você olhando o computador do seu lado ele está embaixo do meu nome lá tem lá banco agência e conta que é a minha tá? E aí tem também aparece renda fixa e fundos de investimento e ele mostra o valor que você faz de investimento aí tá certo? Bem legal que ele mostra na primeira página quando você entra aí e aí tem lá que a Rico ele vem mostrando nas páginas de banners deles CDB Indusval né? 118% de CDI valor mínimo 3 mil vencimento em 3 anos então eles pagam aí pra 3 anos 118% risco ponto com taxa zero né? tá falando também nos banners e aí tem lá do lado esquerdo você olhando pro computador investimento ações renda fixa tesouro direto fundo de investimentos ofertas públicas e assim vai descendo abaixo tá vendo? muitas coisinhas legais aí tô mostrando pra vocês na telinha que vocês estão acompanhando aí tá certo? e ele tá na primeira página CDB que o gerente do seu banco nunca vai te oferecer CDB individual de 118% do CDI a aplicação mínima é 3 mil reais tá certo? então vocês percebem aí que tem investimento pra todos os gostos né? vamos pegar aqui pra gente verificar ações você clica lá em ações ele abre pra você as carteiras então ele mostra o que tá dando negativo o que tá dando positivo tá vendo? comprar você escolhe o valor aqui vai fazer uma simulação então eu vou deixar pra vocês aí pra que vocês façam essa brincadeirinha aí pra vocês verem se vocês gostam ou não dessa plataforma eu gostei tá? você tem ainda vocês podem ligar e pedir ajuda pra fazer investimento caso não saibam e pode fazer seu perfil investidor pra que você não caia aqui em investimento que você não tem interesse de fazer e também tenha medo de correr risco então se você é uma pessoa que tem medo de correr risco seja você faz uma simulação do seu perfil de moderador conservador tá certo? então esse aí foi o site da Rico e tem também pelo aplicativo de celular mas eu preferi fazer pelo site pra me mostrar mais uma ampla páginas aqui informações da Rico pra vocês aí tá certo? se você gostou se você gostou desse vídeo dá um like se inscreve no nosso canal não deixe de clicar no sininho pra que eu possa enviar pra vocês quando eu fizer o vídeo você receber em primeira mão os nossos vídeos aí do nosso canal tá certo? que vem crescendo muito graças a vocês aí tá certo? quero mandar um abraço então pessoal o Marcelo Gomes Freire de Goiânia Goiás tá certo? um abraço meu amigo Marcelo Freire Marcelo Gomes Freire de Goiânia Goiás que sempre nos dá sugestões de vídeo aí tá certo? obrigado Marcelo eu quero mandar um abraço pro Jamerson também de Goiânia Goiás Jamerson meu amigo um abraço pra você aí quero mandar um abraço pra todos de Calcaia no Ceará então pra todos meus amigos meus inscritos aqui do canal de Calcaia no Ceará aquele abraço do seu amigo Leandro e pro José Wilson Silva que tá aparecendo a foto dele aqui no vídeo de Caicó a foto dele ele tá aí pra vocês então José Wilson Silva de Caicó um grande abraço meu amigo meu irmão seguidor que me ajudou nem de mudar o canal que tá aparecendo aí no vídeo na sua foto certo? eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou de dar um like se inscreve no canal e não deixe mais uma vez de compartilhar o seu vídeo certo? até o próximo vídeo fiquem com Deus